O que vocês diriam para uma jovem que chega a vocês, é uma clássica pergunta, e fala assim, eu quero começar uma carreira de lutadora hoje. O que vocês diriam? Lá no primeiro lugar, vamos ver. Ah, eu diria para ela que fosse, porque eu amei fazer lutamento, gostei. Gostei e ganhei muito dinheiro com isso. Agora, se me perguntar, eu apoio, acho que deve ir. Se uma filha tua falasse, mãe, quero lutar, ou uma neta? Eu falava que ela poderia ir. Uma neta? Porque é um trabalho como o copo é, né? Honesto. Você está ganhando dinheiro mais honesto do que tudo, porque é honesto. Porque a gente quando sai para fazer esse tipo de gente, sai para fazer, de sair daqui, não sai afim de fazer outras coisas. A gente trabalhava quantas vezes, terminava a luta 11 e meia, aí a gente, eu que acertava a conta normalmente, né? Com o dono do lugar, do circo, do cinema que fosse, que terminava de acertar a conta, pegava o dinheiro, a gente não lavava nem o rosto, né? Né, Índia? Não lavava nem o rosto. Botava uma calça em cima do maiô e, ó, até de estrada, que tinha que ir para outro lugar, longe. Então, eu viajava, às vezes, à noite, até de manhã, eu dirigindo com sono, parava no posto, bebia o cinzano e mandava ver, sabe? Ai, meu Deus, ia embora. E a pergunta para você também, o que você diria, para uma jovem que falasse, eu quero fazer luta livre, o que você diria, essa menina, essa garota? Eu diria para ela que hoje não existe mais luta livre. Hoje existe rola-rola. O que é rola-rola? Porque luta livre fazia nós, tesoura, chibará, hariguchi, balão, balão mexicano, balão duplo. Isso era luta livre. Agora, as lutas livres que eu vejo, é muito mais fáceis, rola, soca, só e pronto. Vai, não tem nada aqui. A nossa era dura, porque a gente lutava com o homem, desafiava o bravo da cidade, a gente entrava no ringue e fazia a demonstração da gente, era um espetáculo, porque a gente fazia os golpes. Já com o homem, ele já entrava a bater. Eu tenho esse pestílio cortado, eu tenho aqui, eu não tenho osso no nariz. E lutar com esses bravos aí. Antigamente era muito difícil. Hoje em dia é comer pão com banana.